Felipe Drugovic na mira da equipe Williams para 2025 Alpine faz proposta a Carlos Sainz para 2025 E Aston Martin contrata o diretor técnico da Ferrari Olá, eu sou Alexandre Odo e este é o Fórmula 1 em Foco Primeira notícia, Aston Martin, equipe Aston Martin do Lawrence Stroll contrata o diretor técnico da Ferrari, Enrico Cardilli Segundo o site Fórmula 1 da Itália, o Lawrence Stroll conseguiu contratar o diretor técnico atual da Ferrari Ele é o chefe do departamento de aerodinâmica e chassi, Enrico Cardilli Especula-se que Adrian Newey já tenha fechado com a Ferrari para 2025 em diante O que torna a contratação do Enrico Cardilli também viável pela Aston Martin A Ferrari pode anunciar a contratação do inglês Adrian Newey Provavelmente no GP da Itália, é o que se especula O que seria um super anúncio, bem na Itália, na casa da Ferrari Ou seja, Lawrence Stroll que segue com seus investimentos fabulosos na equipe Tanto em infraestrutura, a super fábrica, novo túnel de vento Piloto de ponta como o Alonso, renovou com ele Um corpo técnico muito grande, com o Dan Fellows que ele tirou da Red Bull Agora, com esse anúncio, se for realmente verdade Ou se, por enquanto, é apenas um rumor Do Enrico Cardilli, se o Lawrence Stroll conseguiu tirá-lo da Ferrari Que é o grande nome lá da Ferrari hoje, técnico Tirar e trazer para Aston Martin Aston Martin tende a melhorar bastante Pro ano que vem e para 2026, que 2026 é a grande mudança de regulamento Agora, imagine só se a Ferrari realmente confirma a contratação do Adrian Newey Seria absolutamente bacana e legal para a Fórmula 1 Por quê? Vai fazer nos lembrar dos anos de 96 a 2006 Quando a Ferrari, aquela era espetacular da Ferrari Claro que ela começou em 96, não muito espetacular Mas foi formando sua equipe e tal Com a chegada do Schumacher, na época era o John Barnard O projetista Mas imagina, nesse período de 10 anos foi formada uma equipe Onde tivemos Schumacher com Barrichello Tivemos o carro do inglês Ross Brown E do sul-africano Rory Birney Que eles trouxeram da Benetton Que fizeram os dois carros campeões do mundo com o Schumacher 94 e 95, trouxeram para a Ferrari os dois projetistas de sucesso da época E todos capitaneados pelo francês, pelo chefe da equipe francês, Jean Todd Então, o francês Jean Todd, liderando uma equipe técnica de um inglês Com um piloto alemão e o brasileiro Robert Barrichello no time Foi um time praticamente invencível entre 2000 e 2004 Foram cinco anos de domínio incrível do time da Ferrari Essa nova formação aí que está se desenhando Para agora, com, imagina só Pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton Pilotos fortíssimos Depois, projetista Adrian Newey E todos chefiados por quem? Por um outro francês, né? O Frédéric Vasser Que teve grande sucesso na Fórmula 2 aí Com a equipe Arte GP e tal Ou seja, garantido sucesso E ainda mais com orçamento, com dinheiro A capacidade técnica A tradição de uma equipe Ferrari Tende a, realmente, ser uma equipe de muito sucesso Então, vamos esperar Esperando aí o anúncio do Newey na Ferrari E também do Henrico Cardilli na Aston Martin Alpine faz proposta para o Carlos Sainz Para 2025 Agora no GP da Espanha Houve lá um zoom, zoom, zoom O pessoal andou vendo negociações de bastidores Porque, assim, na Alpine O Esteban Ocon foi demitido Então ele não tem lugar na equipe para o ano que vem Já foi demitido E o Pierre Gasly, o outro piloto titular deste ano Ele ainda não renovou com a equipe E diz-se que a equipe quer renovar com ele Porém, ele ainda está pensando se renova com a Alpine Ou se ele muda de equipe Esperando uma proposta melhor Quem está segurando tudo isso O piloto Rolha, que chamam É o Carlos Sainz Então, quando o Sainz definir o seu futuro Vai destravar aí o futuro dos outros Todos, né? Todos Ocon, Gasly, Bottas, etc, etc Ele está aguardando isso Toda a Fórmula 1 está aguardando A decisão do Carlos Sainz Que parece que ele vai tomar essa decisão nessa semana Enquanto isso, a Alpine não está parada Ela vai fazer um teste na semana que vem Com o Mick Schumacher e o Jack Dohan Que são os piloto No caso do Jack Dohan É o piloto do programa de jovens pilotos da Alpine E o Mick Schumacher está correndo pela Alpine Em outras categorias É uma possibilidade de um dos dois Ter um assento de titular para o ano que vem Para isso, o Mick Schumacher Precisa impressionar realmente Nesse teste que ele vai fazer E até ser mais rápido do que o Dohan Jack Dohan Se não, a casa cai para ele também, né? Claro que o Schumacher tem a vantagem do marketing Ou seja, do grande nome, né? Do pai dele e tal Então, assim, o nome Schumacher é muito importante Muito forte Para a equipe Alpine também Que é a Renault Por quê? Porque em 1995 O Schumacher pai Foi campeão pela Benetton Com o motor Renault Há uma representação aí De algo histórico para a Renault No GP da Espanha, lá no paddock Viram, né? Conversações Flávio Briatore Que agora é o consultor da Renault Estava conversando com o pai do Carlos Sainz O Carlos Sainz Sênior E também o pessoal ligado à carreira Administração da carreira do piloto Carlos Sainz O pessoal dele Indo, né? Lá visitar o motorhome da Alpine Algo incomum Especulou-se que a Alpine Também fez uma proposta para o Sainz Ou seja Na mesa do Sainz Tem três propostas Tem a proposta da Audi Para um contrato Fala-se que de três anos E ganhando-se muito bem Tem uma proposta da Williams Onde também um contrato de três anos Mas com muita liberdade Ou seja A cada ano Ele pode decidir sair ou não Para outra equipe A cada ano de contrato Então é um contrato atraente também E com o motor Mercedes A Williams tem o motor Mercedes E para 2026 Estão dizendo que o motor Mercedes De novo Vem com um pacotão aí Que vai nadar de braçada Muito em função do motor Então as equipes Que tiverem o motor Mercedes Vão sair um pouquinho Na frente aí E a terceira proposta Para o Sainz É na equipe Alpine Creio que não seja A melhor proposta A não ser que O Flávio Briatore Consiga negociar Que a Alpine Não faça mais Não utilize mais O motor Renault Para o novo regulamento E passe a comprar o Mercedes Que é a proposta do Briatore Se isso acontecer Acho que a Alpine Até passa a ser mais atraente Do que a Williams Porque a Alpine É uma equipe com todo o apoio De fábrica da Renault Então teoricamente Tem mais recursos financeiros Do que a Williams Resta saber aí O que o Carlos Sainz Vai decidir Ele falou Que vai decidir Nessa semana Nessa semana Ele decide o futuro dele E vai aí Declarar Vai divulgar aí A público Então vamos aguardar Qual das três opções Aí é a melhor Para o Carlos Sainz Na minha modesta opinião A melhor opção Para ele É a Audi Por que eu acho isso A Sauber Tudo bem Ela hoje É a última Ou penúltima Equipe do GRID Em geral Mas a Audi Ela está entrando Está fazendo os investimentos Necessários Vai realmente Fazer uma grande Reformulação na fábrica Está fazendo já De pessoal também Na equipe Contratou o André Seidel Lá da McLaren Ele já está trabalhando Na Sauber Hoje Sauber Para isso Para que leve A Audi A chegar Na Fórmula 1 Em alto nível E provavelmente Disputar vitórias Em dois ou três anos Ou seja É um projeto De mais médio e longo prazo É Porém É um contrato Onde ele tem a segurança De estar pelo menos Nos próximos três anos Empregado Esse é um ponto Segundo Tem o apoio financeiro Da Audi E um grande salário A proposta Que estão dizendo Que fizeram para ele É uma proposta Vultuosa Ou seja Muito vantajosa Em termos de salário Parece que é a melhor Delas Em termos salariais E tem toda essa Parte técnica E a segurança De estar empregado Por três anos Algo que Muitas vezes Em outras equipes Não acontece Na minha opinião Acho que a Audi Seria a melhor opção Vamos ver o que ele declara Nesta semana Eu quero convidar você Para fazer parte Do nosso clube de membros Aqui do canal Sim Aqui no YouTube Tem um botãozinho Seja membro Clica aqui no botão Seja membro E tem acesso A vídeos exclusivos Inclusive Algumas aulas De pilotagem De kart Que eu ministro Online Você também Vai ter acesso Aqui A vídeos exclusivos Do canal Kart F1 Felipe Drogovic É o piloto favorito Dessa equipe Será? Pois é O Sainz Como eu falei Ele pode escolher Entre Audi Alpine Inclusive a Haas Também E a Williams Então assim Se ele não Não fechar com a Williams Ele ainda pode escolher Audi, Haas e Alpine E aí Drogovic Teria o caminho aberto Para talvez Correr na Williams Já a partir do ano que vem Felipe Drogovic Ele foi campeão Da Fórmula 2000 Em 2017 Foi também campeão Da Eurofórmula Em 2018 Além disso No mesmo ano de 2018 Ele foi campeão Espanhol De Fórmula 3 O melhor resultado Da carreira dele Foi o que? Ele conseguiu O título mundial De campeão Da Fórmula 2 Em 2022 Mas nem por isso Teve assento garantido Em 2023 Nem em 2024 Na Fórmula 1 Porém Dois anos depois Pode ser aí Que ele feche Com a Williams Olha só Para o ano que vem Seria uma excelente notícia Para o público brasileiro Para a audiência brasileira Para a Band Que transmite A Fórmula 1 Também Ter um piloto brasileiro Faz uma grande diferença Hoje O Felipe Drogovic Ele é atual Piloto reserva Da Aston Martin Vamos torcer aí Para que haja realmente Um piloto brasileiro No grid Todo o meio Automobilístico brasileiro Vai ganhar muito com isso Muito bem Isso é tudo por hoje Aqui no Fórmula 1 em Foco Muito obrigado Por sua atenção E até o próximo vídeo Você é fã de Fórmula 1 E gosta de correr de kart? Aprenda a pilotar De forma competitiva E a participar de campeonatos Disputando a vitória Conheça o Kartflix Uma plataforma Streaming De treinamento De pilotagem de kart Com todos os cursos De pilotagem De Alexandre Odo E Christian Petkov Por apenas R$ 29,90 Por mês Você tem acesso A mais de R$ 150 Títulos Criados para você Se tornar um piloto De kart Completo E assim Em 2016